Apertando CEDEM Apertando CEDEM Aqui o agronegócio é show Amigos do Apertando CEDEM O nosso programa desta semana foi gravado no residencial Parque 12 Pês Em homenagem, em comemoração ao aniversário de 83 anos do Dr. Nadir de Campos Advogado criminalista da cidade de Marília E nós conferimos o que aconteceu de melhor em seu aniversário Falamos e conversamos com seus filhos Inclusive, promotor de justiça Dr. Nadir de Campos Júnior O nosso muito obrigado Uma festa linda, maravilhosa Você confere a matéria desta semana Desse grande amigo marinense Desse grande amigo que nós admiramos muito O Apertando CEDEM já está começando no seu 4 de Marília O seu canal, o canal da sua família Comigo, Preto Billy, no Apertando CEDEM Vem comigo, porque o programa só está começando Vem! A Construforte Materiais para Construção Atua no segmento da construção civil desde 2004 Oferecendo o que é de melhor no mercado para seus clientes Em produtos de acabamento existentes no mercado Temos pisos, azulejos, revestimentos, louças e metais Facilhas decorativas e toda a linha Sassazak Em portas e janelas, a pronta entrega Os melhores produtos e excelência no atendimento São exigências da Construforte e direito de nossos clientes Em Marília, Avenida Carlos Artencio, 14A Fone 3432-3000 E em Garça, Avenida Doutor Labiano da Costa Machado Número 2243 Telefone 3417-4970 Construforte, o ponto forte da construção Madeireira Baçã Todos os tipos de madeira Madeiras brutas, madeiras trabalhadas Caibros, zipas, forros de pinos, cedrinhos, maretes Placas MDF, compensados, telhas e gesso para sua construção Madeireira Baçã Nome de confiança, Avenida Castro Alves 210 Telefones 3433-0009 3422-5822 Madeireira Baçã Apertando o seu tempo Você está procurando uma empresa de comunicação visual? Venha conhecer a Vision Impressão Digital Com equipamento de ponta como impressora de 3,20m de largura E impressora de 1,60m de largura Corte de alta resolução Halter para corte de ACM, MDF, acrílico e outros materiais Fachadas em Lona Front, Lona Back ou em ACM Passam um orçamento sem compromisso 3, 4, 5, 4, 2, 4, 6, 4 e 9 9, 8, 2, 5, 3, 8, 9, 6 Apertando o Sedem Apertando o Sedem Aqui o agronegócio é show Doutor Adirio de Campos Um prazer enorme ter o senhor conosco aqui Na TV Marília No nosso programa Apertando o Sedem E lógico, parabéns pro senhor, né? Mais uma data Ficando cada vez mais novo, né? É Cada vez mais novo Mas Felizmente Estamos Convictos De que Nossos ideais Continuam os mesmos Não sofremos Alterações Em razão do tempo E continuamos Dispostos A trabalhar Por Marília A trabalhar Por essa gente Que nos acolhe E Indistintamente Continuamos Oferecendo Os restinhos Das nossas forças Legal O Madirio de Campos Pra quem não conhece Pra muita gente Que conhece Doutor Adirio de Campos É um dos grandes Causes Jurídicos do Brasil Com a família Que é o mais importante Como é que começou Essa história Doutor? O senhor começando, né? Estudando Crescendo Se formando Advogado E hoje é uma referência Não só em Marília Mas também Em toda a nossa região Estado de São Paulo Como um dos grandes advogados Que a nossa Marília tem Eu residia em Bauru E por circunstâncias outras Tive que escolher Marília Como minha sede oficial Aqui estando Eu estudava Direito em Bauru Deixei Passei Me transferi pra Marília Assim que inaugurou-se A Faculdade de Direito de Marília Tanto é que eu sou formado Com a primeira turma Da Faculdade de Direito de Marília E aqui Me apaixonei pela Pela carreira E me dediquei Inteiramente a ela E Me dedicando a ela Eu fui Dia e noite Acompanhando os trabalhos Dos advogados mais idosos Dos mais velhos Aprendendo com eles Até chegar Ao ponto que cheguei E Me dediquei mais Ao Tribunal do Júri Onde Eu pude Fazer meu nome Através das defesas Que patrocinei Na parte de direito criminal Né doutor? Seria isso mesmo A carreira inteira como Advogado criminal Bem relacionado Em todos os segmentos Isso é O nome escrito Na história de Marília Como um dos grandes Uma das grandes revelações Da advocacia Na nossa região Como é que o senhor Recebe esse título De um dos grandes profissionais Que temos a nossa Bonita e simpática Marília Eu recebo com satisfação Porque me dediquei A carreira criminal E obtive sucesso Em algumas causas E isso Fez com que Eu fosse procurado Por outros fóruns E até Temos trabalhos Nos fóruns De Mato Grosso E vamos seguindo Aquilo que Que o destino Nos propôs Né? Tá certo E também existe Uma passagem importante Na vida Dessa pessoa Que nós admiramos Muito Que é o doutor Nadir de Campos E toda a sua família Uma passagem também Pela política Né doutor? O senhor foi vereador Atuante Uma vereador Que realmente Trabalhou para as causas Pequenas Trabalhando para a comunidade Solidariedade Um trabalho marcante Também na sua carreira Né doutor? É Eu quando Deixei a cidade De Bauru Eu fui eleito Vereador Duas vezes Em Bauru E quando Escolhi Marília Eu me dediquei Aos problemas Os problemas Da população Somente dos mais humildes E isso Fez com que Me elegesse Vereador E assim Fui eleito Três vezes Vereador Em Marília E Grandiei simpatias A ponto de ocupar A secretaria De administração E ocupar a presidência Da Câmara Tudo isso Eu levo Para a minha carreira Como Obras Do destino Obra do meu trabalho Obra Que me enaltece Porque se fiz Por merecer Esses cargos É porque Eu me dediquei Ao povo Teve uma passagem Importante também Que nós lembramos Com muito carinho Foi a visita Do doutor Nadir de Campos Até O Japão Com a delegação Do Nikkei Clube de Marília Uma viagem importante Um laços Com grande amizade Com a colônia japonesa Nipo-brasileira Também Né doutor De fato Eles Criaram Na A cidade De Marília E Felizmente Nós ocupávamos A presidência Da Câmara E Tínhamos que estar Presente Na inauguração E assim Fizemos Fomos Fomos Convidados A estar Lá no Japão E fomos Em Nagasaki E em Hiroshima E inauguramos A cidade De Marília Naquela cidade E com muita Satisfação Nós Cravamos O nome De Marília Lá em Nagasaki Doutor Para fechar com o senhor Gostaria que o senhor Dessasse uma mensagem Para os jovens De Marília Uma mensagem Para os jovens Que estão começando Suas carreiras Agora Enfim A família brasileira Desse momento De turbulência Que nós estamos Passando Com toda a sua Experiência Doutor Nadir de Campos Falaria o que Desse nosso Brasil Que está aí Bem Pediria aos jovens Que não seguissem O caminho Dos velhos Porque infelizmente Nós estamos Vendo Que estamos Colhendo Frutos De trabalhos Desonestos De trabalhos Desonrados De trabalhos Que não visaram O povo E infelizmente Ou felizmente Estão surgindo Homens Que De visão Que estão Trabalhando Em cima Desses Desses maus costumes Estão Limpando Essas áreas Que Entristecem As nossas passagens Pela Pela vida pública Mas Eles devem Seguir os livros E seguir Essas novas Mentalidades Que estão Surgindo E eu tenho Certeza Que eles Farão Sucesso Independentemente De Buscarem De Querem A A busca Do dinheiro Fácil O que Não é Recomendado Eles Buscam Os livros E o dinheiro Virão Facilmente Tá certo Doutor Doutor Nadir de Campos Conosco Do Apertando CD Família presente Os filhos Presentes Que é o mais importante O senhor passa Mais um aniversário E nós fazendo Essa cobertura Com o senhor Junto com Seus filhos Uma família Fantástica Uma família Marilense Que é realmente A gente tira o chapéu Parabéns Eu que agradeço A presença De vocês Que vieram Aqui somar Com os meus filhos Prestando-me Essa homenagem Que eu Agradeço Parabéns Para o senhor Sucesso E que Deus Se abençoe Doutor Muito obrigado E sucesso Para vocês Que continuem Divulgando Dando Amarilha Os fatos Que acontecem No estado No Brasil Todo Legal Esse é o doutor Nadir de Campos Comigo Preto Billy Na TV Amarilha Canal 4 No Apertando o CD A festa só está começando E vamos até o final Com muita alegria Daqui a pouquinho Mais convidados Passarão conosco Aqui Nas lentes Do Apertando o CD Vem comigo Apertando o CD Aqui O agronegócio É show Doutor Nadir de Campos Mais humano De vida Com os amigos Com muita alegria E principalmente Com muitos amigos E convidados Também aqui Ao meu lado O seu filho O Nadir de Campos Doutor Nadir de Campos O Nadirzinho Querido amigo Da cidade de Amarilha Sempre levando o nome De Amarilha Com muita alegria E principalmente Profissionales Boa tarde Para o senhor Seja bem-vindo No Apertando o CD Em Preto Billy TV Amarilha Mais uma vez Doutor Boa tarde A todos Da TV Amarilha Um prazer enorme Estar recebendo Todos vocês aqui No Condomínio Costa do IP Para comemorar Mais um ano De Nadir de Campos Que é E continua sendo Uma referência Não só para os filhos Para os amigos Mas para todos aqueles Que querem encaminhar Os seus entes queridos Para o lado do bem Nadir de Campos Com seus 83 anos É uma história Que Marília Estar contando com ele Em vida Isso que é muito legal A minha mãe faleceu Já há muitos anos E era também Uma pessoa muito querida Dona Maria Glória de Campos E esse Nadir de Campos Ele está acima de mim Está acima de desembargador Está acima de advogado Está acima de promotor No sentido de que ele Acaba sendo Alguém que Encaminha as pessoas Eu quando criança Via meu pai fazendo Não só juros Via meu pai fazendo Separação judicial Via meu pai fazendo Encaminhamento Daquelas pessoas Para Coab Que começava Lá na zona sul da cidade 3 mil casas Começavam em Marília Eu menino ainda Aquela fila enorme No escritório do meu pai E ele tentando Acomodar todo mundo E hoje eu vejo Essas pessoas Muitas das quais Dizem que se não fosse O trabalho dele Como vereador Alguém que Buscasse o bem das pessoas Essas pessoas Não teriam onde morar hoje Então para a gente É uma satisfação E enquanto eu puder Com minhas forças E com as minhas economias Dar esses momentos De entretenimento E de qualidade de vida Para a Nadir de Campos Eu vou fazer o máximo Juntamente com meus irmãos Doutor A gente conversando Com seu pai A gente percebe O carinho que ele tem Pela cidade de Marília E ele falando conosco Sobre a primeira turma De advocacia Que foi formada Na cidade de Marília Na universidade E ele estava Entre essas turmas Ele estava entre amigos Desde aquela época Vindo para cá E hoje é uma referência Não só em Marília Mas também nacionalmente Com várias causas Defendidas Inclusive Várias causas de renome Como é que você vê tudo isso? Eu vejo como Alguém que Sendo da raça negra Teve percalços Teve obstáculos Bem maiores Do que aqueles De famílias mais abastadas Então sendo ele Nadir de Campos Uma das primeiras pessoas A quebrar essas barreiras Ele acabou abrindo espaços Não só para que eu Meus irmãos E também as outras pessoas Hoje eu vejo aí Vou citar assim como referência O José Vicente Presidente da Zumbi dos Palmares Com trabalho fantástico Lá em São Paulo É quem foi escolhido Pelo governo federal Para carregar a tocha Aqui em Marília O meu amigo O meu amigo Mingão Ali da Endurbe Uma outra pessoa Fantástica Pessoas do bem E entre outros negros Que vem se destacando Eu costumo dizer o seguinte Ninguém chega a lugar nenhum Se quiser fazer Da sua vida Aplauso para si mesmo É bíblico que Quem canta louvores Ao seu próprio nome Canta desafinado Nadir de Campos Sempre afinou Porque ele cantou Em prol das pessoas de bem Em prol das pessoas mais carentes E está aí o resultado 200 pessoas nessa festa Uma grande maioria Que talvez nem tenha dinheiro Para comprar o presente Para ele Mas com a presença física Com abraço amigo Fraterno Estão todos aí Comemorando 83 anos De Nadir de Campos Eu sei que Quando a gente fala Em paz A gente fala em mãe A gente se emociona Nadir de Campos Pai O que significa Para você hoje Você hoje Que é uma pessoa Bem conceituada Do nosso Brasil Eu acho assim Eu sou muito respeitado Pelo meu cargo E sou muito respeitado Pelo espaço Que eu conquistei No mundo jurídico No mundo acadêmico E eu mesmo assim Eu considero meu pai Mais importante que eu Porque meu pai Ele conquistou Pela simpatia Ele conquistou Pelo coração aberto Pelo estender da mão Eu ando com meu pai Pelo centro da cidade de Marília E eu percebo assim As pessoas tem reverência Pelo Nadir de Campos Nadir de Campos Júnior é só Mais uma autoridade Legal Bate papo gostoso O apertando o CD Do 4 de Marília Lógico Sempre cobrindo O que é de melhor Na nossa querida Marília Região de Marília E você sabe Que amizade É tudo na nossa vida Doutor Para fechar com o senhor Eu perguntei para o seu pai Também agora de pouco Uma mensagem Que o doutor Poderia deixar para nós Para toda essa juventude Do nosso querido Brasil Uma mensagem positiva De fé De alegria Esse momento Que nós estamos passando De turbulência Uma mensagem Do doutor Adir de Campos Essa pessoa respeitada No nosso cenário nacional O que o doutor Falaria para nós Eu diria para Que os pais Pudessem se aproximar Um pouco mais dos filhos E que Como a via É de duas mãos Que os filhos Pudessem se aproximar Um pouco mais dos pais A nossa crise Não é uma crise Política Porque Nós podemos resolver Isso aí Com uma eleição Colocando outras pessoas Nossa crise É de Violação de regras bíblicas Quando Uma menina Que mata O pai e a mãe Vai ao motel E pede suíte presidencial Quando uma menina Briga para receber O benefício legal De no dia das mães Poder sair do sistema Penitenciário Para continuar fazendo O mesmo churrasco Do dia Em que Em 31 de outubro De 2002 Matou O senhor Manfred Ristoff E a senhora Marisa Von Ristoff Estou falando Do caso Suzano e Von Ristoff Que foi esse De maior repercussão Da minha carreira Seria o maior Da sua carreira Doutor Esse caso Maiores Eu poderia citar Também Casos envolvendo Organizações criminosas Que a gente não cita O caso em si Por questão de segurança Mas quando isso acontece É porque nós estamos Com uma crise Do homem E o homem O homem sapiens O homem A mulher Há uma crise instalada Talvez seja O sinal De que O senhor Esteja voltando Porque tudo isso Estava programado De acontecer Mas é preciso saber Como nós vamos Lidar com isso Como lidar com isso E a mensagem Que você pede Que eu deixo Seria uma aproximação Maior entre os filhos E os pais Os pais e os filhos Não é possível mais Os pais terceirizarem A educação Dos seus filhos Pelas empregadas Domésticas E pelas professoras É preciso que Quem crie o filho Seja o próprio pai E seja a própria mãe Porque Às vezes nós fazemos Opções E nós Pagamos pelas consequências Dessas nossas opções Eu fui criado Pelo Nadir de Campos Eu costumo dizer Que o fruto Não cai muito longe Da árvore Eu estou muito próximo Da minha árvore Eu sou o fruto De Nadir de Campos Muito obrigado doutor Deus abençoe o senhor E continue sendo Essa figura fantástica Que o senhor é Eu que agradeço A todos vocês O canal Marília Agradecer também O nosso prefeito Vinícius Camarinha Que de uma certa maneira Vem contribuindo Com o seu esforço Com todas as dificuldades E saiu daqui Com uma cidade Totalmente endividada No começo da sua gestão Que agora vem Mostrando a que veio Não estou aqui Politizando o aniversário Do meu pai Só estou dizendo Que é preciso reconhecer O trabalho Porque em relação Às gestões anteriores Nós que trabalhamos Na justiça Temos observado Que não tem Batido lá Ações Contra a prefeitura Municipal E pessoalmente Contra o prefeito De samba Não deixe o seu amor E não, não Não deixe o samba acabar O amor Que é feito de samba De samba Pra gente samba E não, não deixe o seu amor Que é feito de samba Meu barco Meu corpo Junto com o meu samba Meu anel de pampa Entrego a quem merece usar Eu vou me dar O meu 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 vestido E escola primeiro A exultar Apertando o sedem Aqui o agronegócio É show Madeireira Baçã Todos os tipos de madeira Madeiras brutas Madeiras trabalhadas Caibros, ripas Forros de pinos Cedrinhos Maretes Placas MDF Compensados Telhas E gesso Para sua construção Madeireira Baçã Nome de confiança Avenida Castro Alves 210 Telefones 34330009 3422 5822 Madeireira Baçã Apertando o sedem Você está procurando uma empresa de comunicação visual? Venha conhecer a Vision Impressão Digital Com equipamento de ponta como impressora de 3,20m de largura E impressora de 1,60m de largura Corte de alta resolução Raulter para corte de ACM, MDF, acrílico e outros materiais Fachadas em lona front e lona back ou em ACM Passa um orçamento sem compromisso 3,4,5,4,2,4,6,4 e 9 98253896 Apertando o sedem A Construforte Materiais para Construção Atua no segmento da construção civil desde 2004 Oferecendo o que é de melhor no mercado para seus clientes Em produtos de acabamento existentes no mercado Temos pisos, azulejos, revestimentos, louças e metais Facilhas decorativas e toda a linha Sassazak Em portas e janelas, a pronta entrega Os melhores produtos e excelência no atendimento São exigências da construção forte e direito de nossos clientes Em Marília, Avenida Carlos Artencio, 14A Fone 3432-3000 E em Garça, Avenida Doutor Labiano da Costa Machado Número 2243 Telefone 3417-4970 Construforte, o ponto forte da construção E no aniversário do nosso querido doutor Nadir de Campos A sua filha Denise também Denise Campos Comigo, Preto Bili da TV Marília, Canal 4 Pela primeira vez no Apertando o CD, né Denise? Parabéns pra você, pro seu pai, pros seus amigos que estão aqui Festa linda Festa maravilhosa, né? Eu com uma primogênita, primeira de um monte de filhos Tô muito feliz hoje, a gente tá comemorando 83 anos do meu pai Nesse lugar maravilhoso aqui E é como eu falei, né? Nós estamos cercados realmente de amigos Se a gente for em cada mês ali As histórias se cruzam de alguma forma Ali tem afiliados de casamento Ali tem amigos de longa data Amigos da nossa infância Amigos nossos da banda da Associação de Ensino Então assim, um pessoal realmente que tá normalmente no hall mesmo da nossa família, né? A Denise, né? Todo mundo conhece a Denise na nossa cidade Na nossa querida Marília Símbolo de amor e liberdade Denise, fala um pouquinho do teatro Onde você também trabalhou A gente sabe do seu esforço também Junto com o prefeito Vinícius A gente sabe do seu esforço Correndo, né? E o teatro, a realidade hoje Lindo, maravilhoso Fala um pouquinho dessa história toda, ô Denise Bom, o teatro realmente é Depois de praticamente sete anos, né? Fechado Agora com muita assim Realmente muita garra mesmo do prefeito Vinícius Sua secretária Thaís Nós todos funcionários da cultura De alguma forma colaboramos, né? E depois desse tempo todo Desse tabu que virou o teatro de Marília Agora já desde o dia 10 Com força total Com programação praticamente de 30 dias, né? Algumas globais Algumas dando oportunidade para grupos de Marília também Desde dança, de balé Músicos De todas as áreas E realmente Estava faltando demais Não só para a Secretaria da Cultura Para a Prefeitura Como para a população, né? Que aí Marília é uma cidade De praticamente 240 mil habitantes Sem um teatro Estava muito triste E era uma cobrança assim Do dia a dia mesmo Tanto por nós mesmo, né? Mas agora está maravilhoso A gente conversou muito com o pessoal Da Secretaria de Estado Também de São Paulo Que estiveram aí E eles falaram que é um dos mais lindos teatros Realmente do Estado de São Paulo Então Com capacidade aí Para praticamente 450 pessoas, né? E está em franco Em franco funcionamento realmente Eu acredito que Muitas peças globais Que estavam aí na região De Bauru De São José do Rio Preto Prudente Não vinha até Marília Porque não tinha o teatro Mas agora com essa maravilha aí Eu mesma já peguei Acho que uns quatro espetáculos aí E realmente está maravilhoso Está agradável Está cheiroso Está lindo O hall de entrada também Assim Digno de teatros aí De muitas cidades aí do Brasil De cidades de porte grande Então a gente está muito feliz Realmente Nós que trabalhamos com cultura A gente sabe como que é importante Um teatro na cidade A Denise já está há alguns anos Na coordenação da Secretaria da Cultura Hoje também Com a nossa querida Thais Né? E isso tudo Marília ganha, né? Denise Os jovens talentos Da cidade de Marília Hoje felizes Do coração, né? O Nadir de Campos Fala um pouquinho do seu pai, Denise Bom, falar do meu pai é muito fácil É falar de um homem íntegro Um homem que teve uma vida pública exemplar Um homem que a gente anda na cidade de cabeça erguida Enquanto muitos filhos aí tem vergonha de falar de onde eles vêm, das raízes A gente tem o maior orgulho de falar de quem nós somos filhos Porque a gente conhece a história de vida do meu pai Hoje a gente vê um homem bem sucedido Tanto com família Quanto profissionalmente, né? Encerrou a carreira de advogado com chave de ouro Mas assim, ninguém sabe dos tombos lá do passado A gente sabe que meu pai foi vendedor de pastel Meu pai foi engraxate Meu pai começou realmente como ferroviário Depois professor, vereador Primeiro vereador negro da cidade de Bauru Depois alguns mandatos também aqui em Marília E meu pai é um homem assim Ele foi um pai um pouco enérgico com a gente Mas assim, é o que a gente fala Hoje estão terceirizando a educação dos filhos Para professores Para cursos Para fora E não Meu pai e minha mãe não abriram mão disso Eles mesmo nos educaram Nós somos em sete filhos Seis do meu pai e da minha mãe Mais uma do segundo casamento dele E assim E a gente procura passar para os nossos filhos O que a gente recebeu dele também, sabe? Em relação assim A gente vê que ele abriu muito caminho para nós Negros, né? Ele é um ícone em Marília realmente No movimento negro Onde ele passou Ele sempre andou de uma forma Que a gente quisesse copiar Não ter vergonha Mas olhar para o pai e falar assim Olha, eu quero ser igual a ele Eu quero educar os meus filhos Como ele educou a gente Eu quero ser um pai presente Um pai enérgico em muitas situações, sim Mas um pai que ficou firme ali na educação dos filhos Criou todo mundo, né? Honrou todo mundo Que hoje tem muito pai também Que abandona, terceiriza, né? Mas meu pai e minha mãe foram muito E são dignos realmente A gente fica muito feliz De vê-lo fazer 83 aninhos agora Agora é hora de nós cuidarmos dele, né? Então reunimos os filhos aqui Para essa festa maravilhosa E a gente está muito feliz Ele está lá curtindo o samba Estão tocando as músicas que ele gosta Então assim, para nós a gente está muito feliz realmente Legal Mais um bate-papo gostoso aqui Nas lentes do Apertando o Sedem Gostaria que você olhasse naquela lente ali No centro das nossas lentes E falasse Papai, eu te amo Feliz aniversário E que Deus te abençoe Papai, eu te amo muito Um feliz aniversário E que Deus te abençoe muito E que venham muitos, muitos anos A gente comemorando junto aqui Legal Apertando o Sedem No aniversário do doutor Nadir de Campos Junto com a família Vem comigo No 4 de Marília Apertando o Sedem Aqui o agronegócio Espócio é show O Rondon, Márcio O Rondon, Márcio E que o amor O Rondon, Márcio O Rondon, Márcio Mas é que um dia me veja pra chorar Por um beijo após a consideração E aí, e aí você vai receber Eu estou na boa, na boa E a vida já nunca é que eu fiquei sem ninguém Mais amada na vida que me lembra o meu Agora você, e eu não vou que você tome a fé Não vou igual que você me veja Mais uma filha, doutor Nadir de Campos, aniversário legal, a família presente, né? Muita gente legal, muitas amizades E a Leonilda também aqui, filha do doutor Nadir de Campos Junto com o paizão, né? Mais um aninho de vida, isso que é legal, né, Leonilda? Parabenizando seu pai mais uma vez por mais um ano Isso mesmo, estamos aqui todos reunidos Os filhos, os netos, uma parte da família, né? Parabenizando o doutor Nadir, né? Que sempre foi um pai maravilhoso pra nós Pai que nos fez estudar, nos fez ir em frente, né? Eu lembro de uma vez que ele falou pra mim Que era pra eu frequentar os lugares com as outras pessoas E saber que se eu estava ali é porque eu tinha condições de estar Então, esse sempre foi o pensamento dele De nos colocar em bons lugares, com boas pessoas E aqui estamos nós Agradecendo a Deus, né? Por mais um ano de vida do meu pai E que ele tenha mais e mais anos ainda Que legal A Leonilda, ela é vice-diretora da escola, né? A Emem e os irmãos Maurício A escola que a gente tem uma referência na nossa cidade, né? Com certeza, os irmãos Maurício Uma escola que os pais sabem que eu estou dizendo E você lá trabalhando também com carinho Com muito afinco Que é o mais importante, né, Leonilda? Eu estou na Emem e Irmão Maurício Desde que foi inaugurada Junto com a diretora Sueli Sabino Que é uma parcerona E agora estou me aposentando A partir de agosto estou aposentada Mas muito feliz por essa trajetória na Emem e Irmão Maurício Com os pais maravilhosos Uma clientela maravilhosa E o nome da Emem e Irmão Maurício É muito bem visto na cidade Graças a um trabalho em equipe Que é realizado lá dentro Quando você vê os jovens que passaram por lá As crianças que passaram por lá Hoje você vê andando nas ruas Vê nos eventos Enfim, vê em Marília Já jovens Alguns casados já, né? Lógico O que você pensa de tudo isso? Ah, eu penso que valeu a pena, sabe? Que é bom a gente doar o máximo Que a gente tem pelas nossas crianças A Secretaria da Educação também Sempre nos ofereceu bons cursos, né? Nos preparou As escolas da rede municipal Estão muito bem estruturadas E é muito bom saber que eu passei Que eu vivi tudo isso Muito bom ver as crianças Que hoje passam por nós E agora são alguns adultos, né? É muito gostoso tudo isso E hoje uma data feliz O seu pai fazendo mais um ano de vida Como é que está o coração? Os irmãos todos prestigiando Os amigos prestigiando Como é que está o coração de vocês nesse dia? Eu estou com o coração muito grato Porque ter um homem fazendo 83 anos Ele passou da média, né? Então Eu estou muito grata a Deus Por meu pai estar aqui com a gente E o mais importante Trabalhando ainda, né? Trabalhando E lúcido Isso que é muito importante Legal A Leonida Conosco aqui no Apertando o Sedem Obrigado Suas palavras Que Deus abençoe sua família E lógico Vamos para a festa Porque a festa não tem hora para acabar Isso mesmo A festa está muito boa O Apertando o Sedem No seu 4 de Marília Juntinho da sua família Comigo Preto Billy Vem Apertando o Sedem Aqui o agronegócio é show E também conosco o Rafael de Campos, né? Rafael, caçula da família Prestigiando o aniversário do seu paizão O doutor Nadir de Campos Rafael, uma data especial, né? Todo mundo feliz Com seu pai, as amizades Isso que é importante na nossa vida, né? Com certeza Não tenho palavras para descrever, né? Como a Denise já disse ali em depoimento Ela falou Na frente de todos os convidados ali Ele é uma referência em Marília, né? E para a gente andar em Marília Com a cabeça erguida E falar que é Filho do doutor Nadir de Campos Para nós é uma honra, né? É um orgulho, né? O seu pai, assim, com muito respeito Na cidade de Marília Para onde vai? Todo mundo cumprimentando Todo mundo alegres com ele Ele andar nas ruas da cidade Sempre vai ao banco Passando pelas ruas O pessoal cumprimentando ele Realmente uma referência em Marília, né, Rafa? Com certeza Uma referência É um dos principais ensinamentos Que ele passou para a gente O principal de tudo é a humildade, né? Ele veio de baixo Veio de uma família muito humilde Ficou esforço, estudo, né? É, dedicação Conseguiu chegar onde chegou E aí vai muito longe Um dos grandes causos jurídicos do Brasil Renomado, né? Graças a Deus Como é que você vê tudo isso? A gente percebe o carinho Que os filhos têm pelo seu pai É, é... Foi uma trajetória Uma linda história Uma vida fantástica Que a gente acompanha isso também De alguns anos Como é que você fala pra nós Como é que você acha de tudo isso, Rafaela? Bom, primeiramente Ele sempre deixou claro, né? Pra todos os filhos Deu oportunidade pra todos Iguais E sempre deixou claro Que cada um pode seguir o seu caminho, né? Cada um pode traçar o seu caminho Tanto que nós temos já na família A minha prima A Amanda, né? Que hoje é modelo Ela mexe com moda Tem também o meu irmão Que trabalhou no Corinthians, né? E hoje está trabalhando na parte administrativa Então cada um traça o seu rumo Eu estou indo na parte De segurança pública Estou prestando uns concursos Então ele nunca deixou muito, assim É... Que a gente seguisse, né? Sempre que fizesse a coisa certa O apoio Isso, exatamente O apoio a todos Não sendo na área jurídica Como sendo na área de... Qualquer área de comércio Qualquer coisa Sendo fazendo coisa certa, né? Indo pela lei certinho Tá tudo certo Tá certo Olhando as nossas redes ali, ô Rafa Fala assim, papai, eu te amo Sucesso, felicidades E que Deus te abençoe Pai, obrigado por tudo Te amo Deus te abençoe Apertando o Sedem Aqui o agronegócio é show Chegamos ao final de mais um programa Apertando o Sedem No seu canal 4 de Marília O canal da sua família TV Marília Líder de audiência Quero agradecer a todos os nossos apoiadores culturais Em nome da Maribombas Poços Artesianos Quero agradecer a Salione Areia Pedra Danilo Júnior também Meu muito obrigado A Inês Agradecer também Ao seu mantor A dona Regina Da vidraçaria Marília A Lívia também Agradecer também Ao Sindicato dos Químicos Em nome do Maurílio Pereira Alvim Presidente Quero agradecer também Lógico Autoelétrica Alvorada E Alvorada Tacógrafos Da minha grande amiga Vera Do Carlão O Cássio O meu muito obrigado Leate Lonças e Metais E Matrés Elétrico Seu Joraci Leate Sua esposa O João Leate O meu muito obrigado A Madeireira Bassan Nome de confiança Do meu grande amigo Bassan Aquele abraço Monstro Forte Matrés para a construção Muito obrigado A Lucrécia O Turco Aquele abraço E assim foi mais um programa Apertando o Sedem No seu 4 de Marília Do seu televisor E também lógico Não posso esquecer Do nosso diretor artístico Da TV Marília Márcio Medeiros O olho clínico Da nossa TV A Dona Irassema O seu Tony Os nossos diretores executivos Ao André Ao Flávio também O meu muito obrigado Pessoal Eu fico por aqui E agradeço Lógico A você Por mais Um dia De alegria No seu televisor Doutor Nadir de Campos Que Deus abençoe o Senhor E toda a sua família Fiquem todos com Deus E um feliz aniversário Até uma próxima edição Se assim o nosso Pai Silencial Nos permitir Fiquem todos com Deus Porque com Ele Eu estou indo Eu estou partindo Até uma próxima Oportunidade E lógico Em mais um Apertando o Sedem No seu televisor Tchau Marília Tchau Marília Tchau Marília Tchau Marília Tchau Marília Tchau Marília Não deixe de despedir, deixou-se a missa mais novo, o meu vestido final. Não deixe de despedir, deixou-se a missa mais novo, o meu vestido final. Eu quero ouvir. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar, o povo vai ter o samba, o samba vai desumar. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar, o povo vai ter o samba, o samba vai desumar. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar, o povo vai ter o samba, o samba vai desumar. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar, o povo vai ter o samba. Desumar, 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 desumar. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba morrer. Vem com preto, pilha, agita aí meu povão. A festa já vai começar, apertando o seu bem.